Hello Gamers, o Gamer Genshoeder está de volta, galera nesse vídeo eu vou matar o zumbi gigante que é o Thor e também vou pegar dois itens exclusivos que já já vocês saberão quais são eles Agora galera, vou trocar aqui a pintura do meu carango, vou colocar uma, essa aqui é de DLC, vou colocar uma que não é de DLC, mas acho ela muito da hora, essa aqui ó, Neon Storm Vejam como que o meu carango ficou, com esse neon ao redor da carroceria e também das rodas, ficou muito irado e muito da hora Vou rebastecê-lo, tá bom, preciso mais do que isso Veja também o meu carango por dentro galera, como que ele ficou irado com essa pintura E vamos que vamos Esse som galera, que está sendo emitido, é do dispositivo que já rastreou a caixa que está com os dois itens exclusivos E vocês já viram Toma A barra De vitrindade no centro superior da tela Que é justamente do zumbi gigante Chamado Thor Esse zumbi gigante galera, ele também Me empurra na osso Toma, só porque me empurrou Esse zumbi gigante e também essa caixa Que está com os dois itens exclusivos Estão atrás daquele paredão ali de concreto E aqui galera, é só vocês se camuflarem E é só vocês passarem Pela beirada Dessa ponte Pela beirada do lado de lá Ou por essa beirada do lado de cá Que é por aqui, como por onde eu vou Doidão, caiu sozinho Deve ter tropeçado Nessa armadilha De espinhos Acabou de se transformar em viral Não tem como apagá-lo Tem como picar o crânio dele Esse paraquedas aqui no chão galera Paraquedas é justamente da caixa Que é uma das caixas Dos irmãos Ah, vai Não se transformar não Ah, caiu sozinho Na armadilha de espinhos É uma das caixas Que os irmãos Touga e Fatim Arremessaram do avião Quando eles estavam em queda Quando o avião estava em queda Eles arremessaram essas caixas Várias dessas caixas Melhor dizendo E aqui é só vocês subirem Para essa beirada aqui Ou a do outro lado E aqui estão galera O zumbi gigante Que é um bruto Ele é o Thor E aqui está A caixa Com os dois itens Exclusivos Já já Irei abri-la E vocês Estão camuflados Galera É só vocês eliminarem Primeiro Esses zumbis Esses Pés De chinelos Que são os caminhantes Para eles Não atrapalharem vocês Tem mais dois aqui Dois zumbis militares Pronto Galera Só tomem cuidado Com essas poças De combustíveis Que quando Do bruto Ele bate com essa arma No chão Qualquer versão Do bruto Ainda mais Esse gigante Que o alcance Da arma dele É maior Então quando ele bate Com essa arma No chão Solta faíscas E São essas faíscas Que acabam tendo Contato com essas poças De combustíveis E elas pegam fogo Então tomem cuidado Para vocês Não ficarem Em cima Dessas poças De combustíveis Quando vocês Enfrentarem ele Porque Porque galera Se ele Acertar Essa arma Em vocês Vocês caírem Em cima De uma poça De combustível E ela pegar fogo Ó As três poças De combustíveis Pegaram fogo Em uma única porrada Que ele deu no chão Então se vocês caírem Em cima De uma poça De combustível E ela pegar fogo Vocês irão morrer Instantaneamente E aqui Vocês podem ficar Despreocupados Despreocupadas Porque Nessa pequena arena Aqui Como se fosse Uma pequena arena Os zumbis Que estão atrás Desse paredão Tem virais também Já escuta Tem um viral aqui Tem um viral ali E aí galera Eles não atravessam Esse paredão Só Irão atravessar Se der alguma Bugada Eles não passam Por lá de cá Mas já aconteceu Comigo Ai Perdi um só De dano Mas já aconteceu Comigo galera De eu estar De costas E aparecer Atravessar Na verdade Um viral Por dentro Dessa parede aqui De concreto Esse paredão De concreto Vocês viram Que o Bruto me derrubou No chão E eu caí aqui Não caí Em cima desse fogo Dessa Bolsa de combustível Se eu tivesse caído Em cima dela Eu teria morrido Literalmente Instantaneamente Pelo fato Que não daria tempo Do personagem Levantar Porque o fogo Ele tira Muito dano A barra De vitalidade Ela diminui Drasticamente Quase que instantaneamente Até O término dela Seja Em bolsa de combustíveis Que é no fogo Ou Em poças Tóxicas E também Em poças Que possuem Eletricidade Ai Tô aqui na beirada Ai Eu ia cair Se eu caísse Eu usaria o gancho Subiria de volta No ar Durante a queda Eu usaria o gancho Pegou fogo Nessa outra Poça Aqui Já olhei Para essa Para saber Se ela também Pegaria Ou não Pegaria fogo Ou não Eu sigo Esse caminho Aqui galera Não nessa Poça Aqui Eu sigo Esse caminho Aqui Que vocês Podem ver Que é um caminho Que as poças Ficam mais Distantes Uma da outra Esse caminho Tentei esquivar Na segunda vez Esquivei uma vez Tentei esquivar Na segunda vez Em seguida Não consegui Ele me acertou Ah galera Acho que sim Mostrar para vocês Vejam A dificuldade Que eu estou jogando Sessão atual Pesadelo Esse é o mesmo Save Mesmo Save Game Que eu estou jogando As Gameplays No Pesadelo Nessa deve ser The Fallen Acabou De terminar Aqui o fogo Eu dei uma pausada Na fala galera Porque eu ia falar Algo bem estranho Acabou de acabar O fogo aqui Nessa poça De combustível Por isso que eu dei Uma parada Na fala Antes que eu Cometesse Esse aqui Ai Foguinho Vocês viram galera Minha vitalidade Minha barra de vitalidade Desceu Muito Só por eu ter passado Um pouco ali Na poça De combustível Que estava com aquele fogo ali Naquela poça De combustível Que estava com aquele fogo E eu perdi muito dano Tem uma torrada No rabo Armas de fogo Galera São inúteis Contra ele Ele perde Menos danos ainda Com armas de fogo Vou colocar até aqui A calibre 12 Vou mostrar pra vocês A minha calibre 12 Veja que ela está Com 4.080 de dano Ah Perdeu quase nada De dano A barra de vitalidade Dele quase não saiu Do lugar E essa é a arma Que eu tenho mais dano Ah Perdeu quase nada Vou colocar agora O rifle O meu rifle tem 588 de dano Que miséria Então que esse rifle aqui Deve ser Esse rifle silencioso Ele tem A maior quantidade de balas No pente 45 balas Vocês viram Que ele perdeu Quase dano nenhum Então tem que matar Só Com arma Cor pra cor Os virais Estão ali atrás Dois pra poder Dois pra poder Virem pra cá Aqui quantos tem? Tem vários Eu pulo galera Pra poder Tentar acertá-lo Na cabeça Que é onde ele pega Na verdade Ele Perde Melhor dizendo Mais dano Agora foi no Kengo E eu tomei Ainda bem que Essa poça De combustível Aqui Do meu lado direito Que não tinha Fogo Senão Eu poderia ter morrido Toma Baixa mina Isso Representa Vocês viram Que eu não tomei Esse porradão Dele no chão Porque eu pulei Vocês poderão Também Pular Quando ele bater Com a arma No chão Sendo que Vocês não podem Estarem Perto dele Senão não vai adiantar Nada Ah vou pular Pulei E ele não me acertou Porque isso acerta Só me derruba Se eu Ai Que bosta Esqueci dessa poça Aqui De combustível Estava com fogo E torrou Meu rabo E ele Só acerta A gente Se estivermos No chão E ele não vai adianta E ele não vai adiantar E ele Seja Afei Vem pra cá, Brutão Vem pra cá pro meio Ai Olha lá Quantas poças que pegaram fogo Só com uma única porrada que ele deu no chão E mais uma Leve torrada no rabo Não, ai galera, ai, minha sorte que eu caí atrás aqui da poça de combustível que está com fogo Senão eu teria morrido Estava só com 135 de dano De dano, 135, melhor dizendo 135 de vitalidade, melhor dizendo Mesmo se eu tivesse com a minha vitalidade cheia Que são 221, eu teria morrido Se eu caísse no meio da poça de combustível Com fogo Apareceu na tela Entregas roubadas Eu já não ia mesmo Atrás delas Esses gritos de virais estão me assustando Não por eu estar com medo, mas Estou me assustando porque Eles poderão Um deles, ou uma delas Poderá, melhor dizendo Atravessar ali O paredão de concreto E aí Irá me atrapalhar Já destruí essa arma Até tu chegar aqui Já troquei de arma Já troquei Já substituí essa aqui Gastei Para não reparar as armas Pronto Eu nem saí do lugar Vem pra cá Vem Ó, pulei galera Vocês viram Ele bateu no chão E não me acertou Se eu estivesse no chão Ele teria me acertado E teria me derrubado Ó, de novo Pulei Essa é a melhor Estratégia Poder Enfrentar o bruto Agora tomei Porque ele tentou esquivar Para trás Não consegui Porque ele já tinha batido Com as costas daqui Nesse paredão De concreto Para cá, brutão Eu sempre dou um golpe forte Galera Justamente para poder Tirar um pouco mais de dano Nossa Vocês viram Ele bateu Ali embaixo E essa força de combustível Estava bem afachada Mesmo assim Pelas distâncias Aqui galera Eu até fico aqui Ai galera Eu sabia que ia acontecer isso Mais cedo ou mais tarde Os virais atravessaram A parede de concreto Vai Vai pra lá Cadê o outro? Ai morreu ali Tostadinho Bem feito Foi se meter aqui na arena Ninguém te chamou aqui Ai Erramos Juntos Praticamente Juntos né Simultaneamente Agora Me acertou de novo Que bosta Perdi pouco dano Ah Galera Vejam Galera Outro bug What the fuck Vem cá vem Vai lá Vai dar um rolé Vocês viram galera Eu Trombei Com essa viral Ela saiu de baixo Eu ia finalizá-la Deixa eu voltar lá pra cima Desci com atraso Por isso que eu não consegui Finalizá-la Isso Vai perder o sangue Com o efeito Hemorragia da arma Olha lá Vai perder o sangue Ele é um zumbi Tóxico Galera Não é tão que tem essa fumaça Ao redor do corpo dele Ai Morreu lindamente Em slow motion Vai gofar Gofou Quando matamos qualquer zumbi Tóxico Galera Eles emite É Soltam Soltam Um gás tóxico Assim que eles morrem No caso O cadáver dele Os cadáveres deles Vocês viram galera Que eu interagi com o cadáver dele E peguei recompensas Que são Super Morotovs São três Super Morotovs E agora sim Vou abrir essa caixa Lembrando galera Que vocês só conseguiram Abrir essa caixa Após vocês terem finalizado Todas as missões Secundárias Dos irmãos Touga e Fatim Beleza E aqui galera Estão os dois itens Exclusivos Uma pintura Para o Bugle E um traje Para o personagem Pintura USS Techland E visual Quebra cabeças Agora mostrar no mapa Galera A locação Onde fica Essa caixa Ela fica bem aqui Que é justamente Nessa pequena arena Como se fosse Uma pequena arena Que eu enfrentei E matei Esse zumbi gigante Que foi o Thor O Bruto Gigantão Tem nenhum Ou nenhuma Viral Embaixo Queria Me redimir Do meu equívoco Ter Decido Poder finalizá-la A viral E eu errei Mas não tem problema não Vou gastar Esses Monotopes Vai Toma 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 Torre Não Não Pediu Arrego Falou Please Pedindo Arrego Ah Qual foi Tu não agarrou Bagassa Moreu Parece que sim Morreu Torchadinho Se virou Ai Tu voltou aqui De graça Vem 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 Cadê tu Não é você Não Vai Dá um Rolé Vai Ai Tadinho Cadê ela Pronto Pronto Me redmi Galera Com outro zumbi Queria me redmi Com a viral Mas parece que ela sumiu Ah deixa eu me camuflar Mostrar pra vocês Essa pintura Que eu peguei Do carango Do bugre Ah não Tá aqui embaixo Não Tô lá em cima Aqui embaixo São pinturas Deve ser Ah ela vai me bater Tive que cancelar Galera Sai da janela Porque ela ia me bater Toma Tinha ficado Torchadinho E mesmo assim Ela não tinha morrido Aqui galera Aqui está a pintura USS Techland É o maior Eu vou te matar Brutão Acabei de matar O irmão Seu gigante E por que Eu não vou te matá-lo Não vou matá-lo Não vou te matar Melhor dizendo Muita no chão Vai Que é o gachaça Ai que delícia Perdeu o crânio Já já galera Vou mostrar pra vocês A pintura A pintura não Acabei de mostrar a pintura Melhor dizendo Vou mostrar pra vocês O visual A skin Ou o traje Tanto faz Ai que delícia Repartir o copo dele Na vertical Ah suicida Só que ele explodiu aqui Do meu lado Na verdade Na minha frente Quando eu falei Ele estava Antes de eu falar Ele estava Do meu lado esquerdo Toma Isso Ai que lindo Além de ter feito Ele explodir Em slow motion Ainda acertou Os zumbis Ao redor Não vai se transformar não Toma Ai que delícia Repartir também O corpo desse outro zumbi Na horizontal Sendo que eu bati Na vertical Pronto Já gastei a arma Que eu queria gastar Vou perder tempo Com vocês não virais Gastei duas armas Vai A viral Entrou aqui na área Segura E morreu Trouxona Cadê? Ela tinha entrado Será que entrou? Por aqui por baixo? Atravessou a parede? Sei lá Por onde já entrou Só sei que ela Escutei Ela morrendo Está cheio Cheio também Calibro 12 Agora está cheio O que tenho É o melhor De verdade O rifle Agora também está cheio Você não vai encontrar Coisa melhor Em lugar algum É mesmo Um pangalhazão Está cheio Está cheio Se recarregar Não Recarregar a pistola Não Pegar duas armas Acima de 2483 Eu acho que tem Uma outra Com esse mesmo Dano Aqui 2483 A Aesi Agora 4 492 Blade Max E outra Aqui Com 492 Também Espada Volatilha Hunter Ela Mesma Ela Mesma Já selecionei Ela E agora Galera Vindo aqui Na aba Trajes É só Vocês Descerem Até o Final E aqui Está Aqui Está Deixa eu Falar Quanto É Excedência Visual Quebra Cabeças Galera Esse foi o Vídeo Que eu Matei O zumbi Gigante Que foi O Thor O bruto Gigante E também Mostrei Para vocês Dois Itens Exclusivos Que foram Uma Pintura Para o Bugre E Um Traje Mesmo Estando Com o Nome Visual Ou Skin Tanto Faz Vou Encerrar E voltarei Em breve Em outro Vídeo Galera Que eu Também Vou Matar Um Outro Na Verdade Mais Outros Dois Zumbis Gigantes Até lá Tchau 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 Tchau